Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, Mudar de cidade pode deixar a pessoa carente? Estou percebendo isso depois que me mudei. Sim, minha querida, pode. Porque, assim, a gente tem que entender, gente, que, às vezes, determinadas ações têm uma certa representação. E isso é absorvido pelo nosso cérebro, ainda que de maneira inconsciente. São sinais, são situações que acabam representando, como se simbolizassem uma mudança, queira ou não, ela, por vezes, representa um desenraizamento. É como se eu estivesse sentindo que eu perdi as raízes daquele lugar onde eu cresci, onde eu me estruturei, tal. Então, pode trazer essa sensação de carência, essa sensação de vazio? Pode. É óbvio que isso, presta atenção, gente, isso aqui não é regra. Lembra que, quando a gente fala de comportamento humano, é absurdamente impossível nós estabelecermos isso como se fosse, então, uma regra. Isso vai acontecer com todo mundo. Evidente que não. Há pessoas que, apesar do processo ser o mesmo, a representação dentro da pessoa é outra. A mudança representou libertação. De repente, aquela pessoa, ela vivia naquela cidade, apesar de ter uma família, por vezes, maravilhosa, mas a pessoa sentia-se oprimida pela cidade pequena, por ser, então, uma cidade pequena, que todo mundo quer ficar sabendo de todo mundo. Aí você pega, por exemplo, uma situação, um cara que é gay, que ali naquela cidade, ele se sente pressionado, parece que, então, tem amigos, tem não sei o quê, e ele cresceu lá com aqueles amigos, ele tem que, como se ele tivesse que prestar contas. E aí, ao mudar-se para outra cidade, mesmo tendo uma família maravilhosa, mas ao mudar-se para uma outra cidade, parece que ele se sente, então, ele se sente mais livre, ele tem mais liberdade, então, ele pode sentir tudo menos carência. Ele pode não ficar carente, assim como pode acontecer, claro, dependendo da pessoa, dependendo do que esse movimento representa na vida dele. Então, aqui, e quando tem mudança de país, na minha simples e humilde análise, eu analiso que é pior ainda. Haja visto até os casos de brasileiros que moram fora que eu atendo. Eu atendo um grande número de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Tenho vários mesmo que moram lá. E tenho outros em outros países, mas o número maior é em Estados Unidos, dos brasileiros que moram fora que eu atendo. E eu sinto isso. Eu sinto que a mudança provocou em muitos deles uma determinada carência. Até porque, sim, eu estou em outro país, tem um sociólogo que trabalha bastante essa questão, dos estabelecidos e os outsiders, é o George Simeo, esse sociólogo. Estabelecidos é quem está lá. Outsider é o que chegou, é o imigrante. Então, ele tem um estudo bastante acentuado sobre isso. Os estabelecidos versus outsiders, os estabelecidos, de uma maneira natural, eles se sentem, eles se acham, eles acham que o terreno deles está sendo invadido. Olha como a análise sociológica é importante. Vê se não é isso que está acontecendo nos países. Tem candidato aí se elegendo com discurso anti-imigrante. Então, esse estudo dos estabelecidos e os outsiders mostram isso. E aí, o desenraizamento já deixa a pessoa naturalmente, então, mais carente. A pessoa pode ficar mais carente, dependendo do processo, como eu expliquei anteriormente. Uma mudança de país, o desenraizamento é maior, a pessoa sente muito mais, porque é uma mudança muito grande de cultura, alimentação, hábitos. O jeito da pessoa discursar, às vezes, lá fora, é mal interpretado. Eu atendo uma brasileira que mora lá fora, que os ciúmes que ela desenvolveu pelo marido, se fosse aqui no Brasil, seria totalmente compreensível. Lá, o jeito que ela demonstrou esses ciúmes, interpretaram como se ela fosse louca. Por quê? Porque a cultura lá interpreta aquela ação que, para nós aqui, é comum, rotineira. Lá, não. Lá já é interpretado como se fosse até caso de polícia, por causa da questão cultural. Aí entra, além desse desenraizamento, aí entra toda a questão de eu ser outsider num mundo de estabelecidos. Entra xenofobia. Entra preconceito? Sim. Então, tudo isso pode me deixar ainda mais carente. Então, ainda que o grande sonho da minha vida fosse ir para aquele país, e lá eu me sinto realizado, ainda assim, essas questões, elas podem me deixar carente. Elas vão me desanimando, me frustrando, então eu vou ficando mais fragilizado. Então, em resumo, sim. Uma mudança de cidade pode me deixar carente? Dependendo da pessoa, a relação que ela tinha com a cidade. Pode. Se for uma mudança de país, tem ainda uma probabilidade maior disso acontecer. Por isso que a gente tem que ligar os nossos alertas. A gente tem que ter o senso crítico, a gente tem que buscar o autoconhecimento, para que a gente possa, pelo menos, minimizar os efeitos dessa carência, caso ela aconteça. Como eu disse, não é porque eu me mudei que, necessariamente, eu vou ser acometido pela carência. Mas, caso aconteça, eu trabalhar essa questão, eu ter consciência desse processo, eu ter consciência dessa dinâmica, pode me auxiliar, eu tendo essa consciência, pode me auxiliar, para que eu, portanto, minimize os efeitos dessa carência, caso ela ocorra. Lembrando a você que, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri